E aí galera, sejam bem-vindos Agora vamos dar uma verificação Vamos ver todas as novas novidades Ou quase todas, tá? Da nova versão aí que saiu Do Block Store, tá? O 13.0.6 Que tá aparecendo aí Já tá aparecendo aí embaixo, né? E temos essa cópia de segurança Eu só vou começar mostrando isso aqui pra depois mostrar as outras coisas, tá? Aqui você escolhe o personagem e o mundo Aí é só vocês colocarem aqui O código do Dropbox Ou alguma coisa assim Eu não sei o que significa Porque eu não tenho um Mas é só vocês fazerem aí, tá? Quem tem aí vai saber Isso é muito bom pra quem tiver no computador e no celular Tiver o jogo Tá, opções Eu vou colocar aqui em inglês Porque as coisas estão tudo meio erradas em português, né? Porque é tanta atualização que o criador não tem tempo Sabe? Pra pegar aí e mudar cada coisinha de linguagem Eu sei isso porque eu tentei fazer um jogo pro Roblox E é bem complicado mesmo Isso é cheio de defeito E eu fui tão burro Que eu fui fazer um... Eu fiz o vídeo antes, galera, pra vocês Só que teve um detalhe Eu esqueci que tava com o áudio desligado Tipo, o microfone Do meu celular aqui Eu desliguei o microfone do... Coisa que grava aqui Pra ficar gravando só o som do jogo Às vezes eu faço isso e dublo algum vídeo Mas dessa vez eu sem querer acabei fazendo isso E tava falando bem de boas com ninguém Aí eu tava falando Eu literalmente não sabia de nada Mas agora eu já sei de tudo Então vamos começar aqui pelas coisas que eu já sei que mudaram Então O vídeo vai ser curto, né? Eu tinha feito vídeo longo Mas fazer o que, né? Eu vou guardar algumas coisinhas aqui primeiro Tá? Porque eu não vou usar Eu já enfrentei uns novos bichos, galera Já vou avisando aqui, ó De cara Que o ícone desse pet aqui mudou E o pet também Olha como é que ele tá Ele não morre no espaço, hein? Ele não morria no espaço antes Ele tá bem mais... Ele é bem mais forte agora Aliás Ele não vai morrer no espaço se eu estiver salvando a vida dele Ah, cês tão vendo? Ele é bem forte até Não, morre Tava quase morrendo Ele mudou, tá? Ah, aqui Eita, tá chovendo forte agora Tomara que eu não atrapalhe muito o áudio Aqui, galera Temos as armaduras de dragão, ó Armadura de esmeralda Aqui, tá escrito esmeralda, dragon armor Blue e dragon armor Red, que é vermelho Dragon armor e old Que seria antigo ou velho Não sei Tá, isso aqui Cada um Esse aqui dá 250 de vida Esse aqui dá 500 Esse aqui dá 750 Esse aqui dá 1000 Cada um vai dar mais vida Eu não... Galera, já vou avisando uma coisa Eu não sei se vai funcionar em todos os dragões Porque eu não tenho Pra vocês conseguirem um Ou vocês vão ter que comprar Ou vão ter que fazer a missão Que missão? Daqui, ó Do collector Tem que ter... Não, ó Tu pega Tu vai aqui, ó Por exemplo Collect Raibo Brasilex Eu falei tudo errado Esse bichão aqui Aí eu já tenho, né Aí tu só coloca aqui, ó Vai aparecer o quadrinho ali Que tu conclui a conquista E tu coloca ele aqui de novo Tá? Caso que de repente ele pode acabar pegando o teu item, tá? Às vezes isso acontece Mas normalmente acontece mais em missão Não em conquista Tá? Temos aqui todos os... As conquistas aqui, ó E tem umas que só vão desbloquear Depois que tu terminar essas aqui Pra vocês conseguirem a... A armadura do dragão Você tem que fazer essas missões aqui, galera Sim Ele fala pra te coletar uma coisa Pra ti depois conseguir uma coisa pra fazer ela Parece muito confuso Eu não sei quem dropa Quem dropa eu não sei Eu vou falar Vou fazer uma coisa assim, ó Com o tempo eu vou colocando no... Vocês coloquem aí nos comentários, de repente Quem descobrir, coloquem aí nos comentários Ou depois eu vejo com o criador do jogo O game designer dele Ele tem uma coisa lá no Facebook E depois eu vejo se eu falo com ele lá Tá? Aí é pra descobrir como é que se consegue essas armaduras Quem é que dropa, tá? Isso aí vai... Não vai ser um pouquinho demorado, tá? Não é fácil falar com o ruim Eu acho Tá Aqui temos aqui pra coletar Dragon Egg Seria ovo de dragão Temos aqui... Essas conquistas aqui estão as mesmas Pelo que eu vi Só aqui no player que mudou Porque eu tenho que andar Coisas diferentes, ó Tem... E galera, o Snowman, galera Aquele boneco de neve foi bloqueado Tem que fazer uma missão pra conseguir ele, galera Fazer o que agora? Ele vai ser um dos pets mais difíceis de conseguir Sabe por quê? Pra te liberar ele Tu tem que montar num outro bicho Num outro pet Tem que ir montado Tanto faz na aranha Acho que não dá Mas nos outros pets E andar bem longe Tipo, muito longe Aí de repente ele tem um... Ele vai contando os metros que tu vai andando Aqui temos um novo dragão, galera Eu já vou mostrar Já vou avisando que eu não sei como se fazer Temos o Eldria Eldria Soul Soul Que seria pet Eldria Gostei do nome Tá Quem... Não sei... Não sei traduzir isso aí Tá, ele come todas as coisas normais Que um dragão come Pelo jeito Ele é mais... Pelo que eu vejo Ele... O... Esse aqui é o do Senhor Dragão Mas aqui pelo que eu tô lendo Eu acho que esse aqui que é o do Senhor Dragão Mas eu não tenho certeza Ó Tem que pegar 10 coração de dragão Cara, isso é muito bem Mas eu tenho bastante ali Dragon Egg Que eu não faço a menor ideia Como se consegue Ali deve estar escrito, né? Hum... Ah, eu consigo Procurando em... Em baús Talvez eu consiga em algum baú Isso aqui também, galera É um outro item novo Meteorite Ó Ah, o outro tava escrito Que era um negócio de teleporte Nada a ver Caraca Se ele... Ah, já sei, galera Vai cair meteoro no jogo Eu esqueci de avisar Aqui na Lua não tá caindo Mas lá na Terra Tu pode ver os negócios vermelhos e quadrados vindo Cara, é muito tri Ele vem assim e explode as coisas Eu não percebi se ele quebra blocos Como eu não vi ainda caindo Eu só vi no vídeo do trailer Trailer do jogo agora Da atualização Então, talvez Talvez destrua as blocos Mas pelo que eu tô Pelo nome do negócio Tu consegue ele com meteoro Já tá dando dica aí De como conseguir o negócio Tu consegue ele com meteoro Pelo jeito Então, esse aqui a gente consegue Meteoro caindo E esse aqui talvez a gente consiga Encontrando por aí Em algum lugar Eu não sei onde De repente Aqui até mesmo a gente passa Mas eu não sei Pá Então vamos ver aqui o... Tá, esse foi o único animal Que foi adicionado O dragão tá bem bonito Esse outro dragão Eu não tenho como mostrar pra vocês Só se eu tivesse com uma conta de hack Mas eu não vou usar nada disso agora Eu só tinha feito Eu fiz um vídeo mostrando um hack Mas eu nem usei ele Aqui, ó Aqui tá o... O armor Se tu quiser a armadura do dragão Depois que tu cumprir a missão Tu vem aqui em armadura Tá, é aqui, ó E tu desce só um pouquinho, ó Tá abaixo da armadura de Amber Com as coisas pra te fazer Eu acredito que seja bem difícil fazer Esmeralde Dragon Armor Galera, eu pensei em uma coisa Ah, a gente não... Existe minério de esmeralda? Eu acho que tem sim, hein Cadê aqui os minérios? Tá, o Nubitânium Criptonita Esmeralda Esse aqui, galera Tu vai fazer isso aqui Recomendo vocês terem um baú com esmeralda Esmeralda vocês conseguem nas cavernas É bem difícil de conseguir, hein Vocês tem que andar muito nas cavernas Le recomendo se vocês forem na caverna Levarem bastante comida Chegar lá minado de coisa Quando chegar na casa De vocês aí Qualquer hora eu vou ter que fazer um vídeo Pra iniciantes do jogo, hein Porque aqui eu já tô bem avançado e... No fim de toda a atualização Ao invés de me deixar mais difícil Não faz muita diferença Porque eu já tô muito avançado Tá O que mais temos de novo aqui? Bloco novo Deixa eu dar uma olhada nos blocos Ah, não, não tem Eu acho que não tem bloco novo Só o minério novo aquele É só aquele minério lá que é novo E se eu for pela lógica Tem mais uma outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês Que é isto aqui, ó Quando agora tem uma locomotiva Ou se você for usar o... Aquele outro negócio que anda nos trilhos Uma hora vai ter que chegar ao fim do trilho, né Então existe este negócio aqui, ó Que ele para Tipo, seria o final dos trilhos Aí ele tem este negócio especial aqui Pra parar as locomotivas Senão elas quebram Eu acredito Se ele fez isto aqui É porque se sair do trilho Vai quebrar Pra vocês coletar A locomotiva nova E o minecart Tem que usar Essa nova ferramenta Que ele inventou Essa ferramenta Eu acho que ela não desgasta Eu não vou comprar Porque tá caro O ferro eu tenho Tá Eu vou até fazer agora uma Eu acredito que ela não desgaste Tá, galera Então Tem um ponto pra nós Vocês viram ali Que tá um macpatch ali Bem bravo Um, dois, três, quatro Vamos ver que eu vou tirar isto aqui Era mais ou menos Alguma coisa assim Eu não tenho uma boa memória Mas era alguma coisa assim Eita Não sei se era outro aqui Tá faltando um aqui, né Opa Aqui Não Aí Eu tinha errado Desculpa aí, galera Minha memória Não é das melhores Tá Essa ferramenta Sai pra te coletar Esta locomotiva Aqui, ó Cadê? Aqui Vocês podem pintar A locomotiva também E o minecart Os barcos Vocês podem pintar Carro Quem tiver Quem não sabe como pintar É só ver um vídeo aí Que eu mostro Como se pinta Como pintar os blocos No caso Agora Quem tiver Essa atualização Pode pintar Quem não tiver Talvez não dê Se eu não me engano Não dá Não dá pra pintar No caso Locomotiva Tá Eu já falei aqui Vocês pegam Com essa ferramenta Deixa eu Vou guardar Ela já Colocar lá Nas minhas ferramentas Tá Peraí que eu já volto Opa Voltei Ó galera Consegui fazer o teste É assim que funciona Já aprendi Funciona com isso aqui Não importa qual coisa Que tu pegue Desses coisinhas aqui Galera Vocês vão ter que usar A ferramenta Ela desgasta Galera Agora que eu descobri Ela desgasta Então Tomem cuidado aí Né Senão vocês vão Acabar ficando sem Tá Vamos ver O que mais tem de novo Além de dar pra pintar Os negócios Que eu Acho que eu tenho coisa pra Acho que eu não tenho tinta Não Não me lembro Acho que não tem Senão eu pintava E mostrava pra vocês Como é que ia ficar Quanto é que tá Locomotiva Será que deve tá Bem cara Coisa nova Coisa nova Sempre é cara Se não fosse cara Porque não é nova Meio diamante Meio diamante Até que tá barato Se for comprar Porque tem coisa Que é mais cara Tipo isso aqui Isso aqui é a coisa Mais inútil do mundo Cara E pra que Ó Isso aqui se é pra te detectar Onde é que tem imóveis Mas se eu quiser saber Onde tem imóveis É só olhar pros lados Tá Macpeth Vamos ver Não sei Que mais que tem De novo Galera Eu não sei Se ele colocou Alguma regra nova Com relação As espadas Se tu pode Lançar Elas Não dá É que o Goblin Anjo Faz isso Hum Eu vou dar uma olhada Eu já enfrentei Galera Antes até o A Fênix Que é aquela pena De fênix Que eu coloquei No baú Antes Nesse baú Aqui ó Que eu tinha enfrentado Ela uma vez Ela não me topou Nada de diferente Aparentemente Eu não tenho notado Muita diferença Dos drops Dos bichos Dos mobs Então talvez Não tenha mudado Isso Outra coisa especial Que eu esqueci de falar Agora eu achei Temos a lixeira Galera Ele destrói os itens Ao invés de vocês pegarem E soltar o item Assim Vocês veem aqui ó Pá Destroi o item Sim Deu Vocês destruíram o item Não tem mais aquela coisa Ainda bem que fizeram isso Porque aquela Tava meio complicado mesmo A questão de De tocar as coisas fora Eu pintei o barco de verde Tinha uma tinta ali verde Não sei se vocês notaram Que tá meio esverdeado Tá, eu vou pegar Nem vou pegar Deixar ali Ah não Mas aí depois fica Me atrapalhando Vamos pegar bem rapidinho Aí se eu descobrir Alguma outra coisa Que faltou Eu já volto Aí galera Voltei Eu não encontrei Nenhum item Mas na configuração Tem uma coisa especial Que eu esqueci de falar Que seria Aqui Nem me lembro Acho que aqui é de versus Tem aqui que parece Ser a bateria Tá Ó Aparece aqui A bateria no cantinho Ali ó Aquele número 19 Que tem aqui É a minha bateria Que agora tava 19 Eu fui gravar Teve uma hora Que tava com Um 8 de bateria Foi bem doido Pena que Que não tava com áudio Né galera Senão eu pegava E ia postar Aquele vídeo Ficou muito bom Aquele vídeo Pena que eu tive Que excluir Com esse erro aí Patético Não sei como Eu consegui errar Mas isso acontece Né Como é Problema Tem que dar um jeito É Não tem muito O que mostrar Ah tá Uma coisa Se vocês chegarem Até aqui Nessa parte Do vídeo Já vou Até pedir Pra vocês Colocar Nos comentários Alguma coisa Que vocês não sabem Pra eu fazer Algum vídeo novo Ou alguma ideia De repente Pra eu fazer Algum outro vídeo Tá galera Que eu tô meio Sem ideia Aqui né Porque Eu tenho jogado Mais o Roblox Do que o Do que esse jogo Aqui Né Tanto que eu vou Ultimamente Eu tenho vídeo Fazer Feito Vídeo mais Do Desse jogo Do que do outro Se vocês quiserem Que eu faça Que eu volte Agora né Com o Como é Que é Com o FC Que há tempos Até que eu parei Que eu parei De treinar Meus pets Aqui ó O FC Eu já até fiz A última arena Tem o FC Blox Storage Aqui ó Que é essa arena Nova aqui Que eu fiz E tem mais Uma outra arena Que ela Ao invés de ela ser Verde Ela é outra cor Uma cor mais bala Pra deixar a coisa E não é grama Tá Não é grama Então Aquela arena Eu gostei Ficou tri Então Eu já quero Saber disso aí Tá galera Se vocês Alguma coisa Diferente De repente Pra mim Fazer algum vídeo Especial Aí pra vocês Eu já Eu já tenho Alguns vídeos Pra postar Não tem muitos Mas eu vou Vou dar um jeito Aí pra Tentar manter Uma frequência De postar vídeo Porque eu não tava Conseguindo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Não ficou Como eu queria Mas Mesmo assim Espero que vocês Tenham gostado É isso aí Falou Tentar manter Tentar manter Tentar manter Tentar manter